Música Militares do 5º Batalhão fecham bar e aprendem som em Nossa Senhora do Socorro. Na madrugada desse domingo, policiais militares do 5º Batalhão foram acionados para uma ocorrência no conjunto Marcos Freire. No local, a guarnição flagrou um estabelecimento e clientes em total desrespeito ao decreto governamental e as medidas sanitárias vigentes. O bar foi fechado, o proprietário e mais três clientes responderão criminalmente. Também no final de semana, policiais do 5º Batalhão apreenderam uma aparelhagem de som no conjunto Parque dos Faróis. Após receber denúncia de populares, a PM foi ao local indicado e constatou o uso abusivo de aparelhagem sonora e descumprimento das medidas sanitárias que estão sendo adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus. Música Música